Bom dia, bom dia! Segundo ano! Vamos começar agora mais uma aula de história. Vocês já perceberam quantas profissões diferentes existem por aí espalhadas? Enquanto nós estamos aqui, agora na nossa aula, muitas outras pessoas estão trabalhando mundo afora. Nós já sabemos que as pessoas têm necessidades básicas que precisam ser atendidas com frequência, como alimentação. E para atender essas necessidades, há o trabalho do agricultor, por exemplo. Inclusive, este é um trabalho muito importante para todo mundo. Dependendo do lugar e da cultura, diversos trabalhos podem ser criados para suprir as necessidades da vida de uma comunidade. Por exemplo, o relojoeiro é um profissional que fabrica e conserta relógios. Essa profissão só passou a existir porque, em algum momento, os seres humanos começaram a usar relógios para controlar melhor a sua vida, de acordo com as horas, os minutos e, assim, começaram a determinar a semana, os meses, os anos. Então, diante de todas essas mudanças e dos novos trabalhos que vão surgindo aí, de tempos em tempos, muitas pessoas passaram a imaginar como seriam algumas profissões no futuro. Você já pensou como vai ser, por exemplo, a profissão do arquiteto daqui 120 anos? Será que eles vão trabalhar utilizando somente máquinas? Pois é. Em 1910, um francês chamado Maximilien Villemard imaginou como seriam algumas profissões que já existiam na época dele. Mas ele deu uma aperfeiçoada. Villeneuve criou uma série de pinturas que ele imaginou ser do futuro, lá do ano 2000. Em 1910, ele já imaginava como seriam seres humanos nos anos 2000. A Biblioteca Nacional da França possuiu uma coleção completa dessas imagens, que retratam a evolução de um futuro bastante diferente do que nós vivemos hoje, não é mesmo? Em 2020. Enquanto algumas coisas podem ser consideradas bem próximas da realidade, existem outros aspectos que estão bem longe do real, não é verdade? Como, por exemplo, os bombeiros com asas. Vocês já imaginaram que os bombeiros voariam com essas asas tipo de morcego? Está aí uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Essas imagens foram veiculadas em cartões postais daquela época e transmitiam os ideais de que o futuro reservava, de um modo positivo e negativo, algumas dessas evoluções. Podemos ver resgates no oceano, alfaiate moderno, escolas cerebrais, nossa, credo! E até um banheiro super equipado! Mal sabia, Villemar, de que atualmente, em 2020, há uma grande preocupação em tornar o trabalho e as formas de produção cada vez mais sustentáveis e com muito menos impacto para a natureza e para os seres humanos. Na verdade, na verdade, hoje essa é a nossa maior preocupação. Sabão é a nossa prioridade. Como nas nossas aulas não pode faltar uma boa curiosidade, você sabia que é possível fazer sabão com óleo que foi usado na cozinha? O óleo reaproveitado dessa forma não polui a água dos rios e nem dos oceanos. E o resultado é um sabão ecológico, que pode ser utilizado para lavar louças e roupas, por exemplo. Eu acho que Villemar não pensou que hoje em dia as nossas preocupações seriam com os recursos naturais, não é verdade? Agora, me responda. Quando você se tornar um adulto, que atividade você deseja realizar? É uma questão a ser pensada. E para poder responder essa questão, reflita. Em cada comunidade há diferentes formas de trabalho. Todos os trabalhadores que desenvolvem essas atividades, essas diversas atividades, são importantes para a nossa comunidade, para a comunidade em que essas pessoas fazem parte. Lá no material de apoio, você encontrará o jogo dos trabalhos. Reúna-se com uma pessoa especial e sigam as instruções. Vocês vão se amarrar nesse jogo. Para encerrar a nossa aula, eu vou deixar aqui um exercício de fixação. Livro didático, páginas de 15 até 19. Ao final, faça um registro e manda para eu ver como você saiu. Eu vou gostar de saber. Eu vou ficando por aqui. Mas, em breve a gente volta para mais uma aula super divertida e cheia de curiosidades. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!